Já a radiestesia busca informação diretamente no campo energético da pessoa e o campo energético ele não mente, as informações elas estão lá. Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca da utilização da radiestesia dentro do campo terapêutico, dentro do campo da saúde. Se você já está acostumado aqui com o canal, se você está passando por aqui sempre, já pode ir colocando seu like aí, que você sabe que o material é bom. Se você está chegando agora, vê o vídeo primeiro. E gostando do vídeo, se inscreve em nosso canal, aproveita e deixa seu like aí. Então vamos falar um pouquinho da utilização da radiestesia em terapia. Porque é o campo onde a radiestesia é mais utilizada hoje em dia, é o campo onde a radiestesia é mais conhecida, mas mesmo assim ainda falta muita informação. Muita gente ainda não se deu conta quais que são exatamente as vantagens de se utilizar a radiestesia dentro do campo da terapia holística. Então eu preparei esse vídeo aqui justamente para explicar um pouco o impacto que a utilização da radiestesia pode ter dentro das terapias que você já pratica, dentro daquilo que você está estudando. E indo direto aqui ao ponto, Eu já vou falar assim, o pessoal costuma fazer várias características, deixar as mais importantes para o final. Eu já vou colocar aquela que eu considero como a contribuição mais forte da radiestesia dentro do campo terapêutico, logo no cara. E eu penso assim que a radiestesia, ela torna as terapias de fato algo holístico. A radiestesia, ela é multifatorial, você consegue avaliar um mesmo problema através de diversas óticas diferentes. Então eu acho isso sinceramente fascinante na radiestesia. Vou dar um exemplo aqui. Eu além de radiestesista, eu sou acupunturista, eu sou homeopata, eu sou mestre de reiki, eu já estudei diversas outras terapias. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos. A acupuntura, por exemplo, ela é uma terapia fantástica. Sem desmerecer a acupuntura, ela é maravilhosa. Tem resultados excelentes, milenar e tudo mais. Boa parte, inclusive, do meu trabalho é influenciada pela acupuntura. E a visão da medicina tradicional chinesa. Porém, vejam, um acupunturista, um terapeuta floral, um reikiano, ele pode ter muita dificuldade, sem o uso da radiestesia, em identificar padrões relacionados, por exemplo, à energia do ambiente que a pessoa habita. E veja, a energia do ambiente, a energia daqueles ambientes que nós vivemos e convivemos com as pessoas, não raro, eles são muito importantes, são questões muito importantes dentro de um processo terapêutico. Então, a radiestesia, você tem muito essa característica. Você consegue avaliar diversos fatores. Você consegue analisar, por exemplo, se a alimentação da pessoa com o disco padrão vibratório dela. Você consegue analisar se o ambiente que a pessoa habita ou trabalha com o disco padrão vibratório. Você consegue avaliar o estado de órgãos, sistemas, chakras, meridianos e mais uma série de coisas. Você consegue avaliar a aura, você consegue avaliar pontos de energia, pontos de acupuntura. Então, a radiestesia, ela tem uma utilização que é muito ampla. Os florais de bar é uma coisa bem interessante. É um sistema fantástico de tratamento, mas eles são bastante centrados dentro da esfera emocional. Enquanto que a radiestesia, você pode aplicar tanto a essa esfera emocional, quanto a esfera mental, quanto a esfera etérica, quanto a esfera mais física. Um outro aspecto que é muito importante mencionar, que eu costumo dizer para os meus alunos, essa coisa toda da radiestesia em terapia, eu falo assim, o grande lance da radiestesia em terapia é que ela fornece informações, tá certo? Você consegue detalhar o quadro de uma pessoa, você consegue avaliar o estado energético, como eu disse, de um órgão, de um sistema, de parte de um órgão, de parte de um sistema, de funções. Você consegue ver como é que está o fluxo da energia de diversas formas. E o mais interessante é que essas informações, elas independem da entrevista verbal, elas independem da percepção do terapeuta em relação àquilo que o consulente está comentando. E por que eu acho isso muito importante? Porque praticamente todas as terapias, elas dependem muito do processo da anamnese. É a entrevista do terapeuta com o consulente. E não raro, durante esse processo, ocorrem diversos problemas. Tem consulente que está equivocado em relação àquilo que está falando. Tem consulente que mente. Tem consulente que não sabe direito qual que é o problema dele. Tem consulente que não sabe expressar o problema, não sabe expressar determinados aspectos do problema. Então, é claro, tem terapeutas hábeis nessa parte da entrevista e que não raro conseguem captar informações muito sutis através, seja de pequenos gestos, das palavras empregadas, até mesmo dessas alterações no padrão de voz. Mas, não raro, muitas informações acabam passando despercebidas e elas só vão ser observadas depois com o correr do processo terapêutico. Já a radiestesia, ela busca informação diretamente no campo energético da pessoa. E o campo energético, ele não mente. As informações, elas estão lá. Os traços de personalidade, o temperamento da pessoa, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus equilíbrios, seus desequilíbrios, eles estão lá dentro do campo energético. Isso não engana. Então, a radiestesia, ela tem essa característica de conseguir mapear o campo energético e conseguir obter informações fidedignas. Mas, além de obter informações, nós temos ainda um outro aspecto, que é a capacidade da radiestesia que nós temos de quantificar os eventos. Nós podemos entender a intensidade de determinados problemas, dos desequilíbrios. Um reikiano, por exemplo, não raro ele treina o seu próprio corpo para sentir os pontos onde falta energia, onde está sobrando energia, tem energia em excesso, em deficiência. Eles treinam muito o sistema do Biosen, esse escaneamento energético. Porém, muitas vezes eles não sabem dizer a intensidade daquele problema, quanto que isso é grave. E a radiestesia, ela possui um sistema que permite você entender exatamente qual a escala de prioridades dentro do tratamento, quais aspectos que devem ser priorizados, quais pontos que estão em maior desequilíbrio. São características muito fortes da radiestesia. E tudo isso de uma maneira simples. E aí eu acho que é uma das grandes chaves da radiestesia. Porque a radiestesia, apesar de parecer ser complexo, você dominar um instrumento e conseguir obter informações, na verdade a radiestesia é um processo simples. E aí, dentro de tudo isso, eu acho assim, a radiestesia, ela permite também você aplicar em pessoas ou animais com a mesma qualidade. Você tem processos terapêuticos que podem ser aplicados ao ser humano, pode ser aplicado num gato, num cachorro. E é interessante, porque até a resposta dos animais é tão boa que eu considero uma das maiores provas da eficácia do uso terapêutico da radiestesia é justamente a resposta que os animais têm. Porque não raro, até os consulentes, não raro quando eles chegam, eles se tratam e eles veem o resultado, é comum, às vezes a pessoa atribui a melhora dela a outras coisas. Isso daí acontece. Ah, mas eu acho que eu melhorei porque eu tô mais calma, eu acho que eu melhorei porque solucionou uma questão lá no meu serviço e aquilo me deixou mais tranquilo, tranquila. Agora, nos animais, as coisas são muito evidentes. Os animais não estão sujeitos a esses efeitos psicológicos, não estão sujeitos àquilo que se conhece como efeito placebo. Então, eu acho que é um dos maiores sinais mesmo da validade da radiestesia dentro do campo terapêutico, é justamente esse alto índice de bons resultados com animais. Tanto que eu, embora não seja o meu campo de especialidade, eu uso bastante com os meus próprios animais, com os animais de rua aqui da região e tenho resultados realmente muito bons. Fora isso, eu posso citar também que a radiestesia, ela substitui outras técnicas e dispositivos muito mais custosos, cujo domínio também é muito mais difícil. A radiestesia, por exemplo, como eu disse, você pode avaliar facilmente você pode avaliar facilmente a compatibilidade da pessoa com os alimentos de uma maneira muito fácil, muito simples, muito eficaz. Nós temos, inclusive, tratamentos que a pessoa atingiu resultados muito bons. Se viu o livro dos seus problemas unicamente através da análise dos alimentos que a pessoa consumia, retirando aqueles que eram energeticamente incompatíveis, reforçando aqueles que eram mais compatíveis. Tem até um caso interessante que eu atendi uma vez, pessoa que tinha uma gastrite extremamente forte, e isso foi resolvido com justamente a análise dos alimentos da pessoa. Foi removido um alimento, um único. E não é à toa que a radiestesia é tão utilizada dentro do campo terapêutico. Aliás, a radiestesia é muito mais utilizada do que a maioria das pessoas imaginam. Até mais do que eu imaginava tempos atrás. Uma vez eu estava conversando com o Antônio Rodrigues, e conversa vai, conversa vem, eu falei para ele, eu falei, ah, o problema nosso, Antônio, é que radiestesia é pouco utilizada dentro do campo terapêutico. E ele falou, não, Sérgio, radiestesia é muito utilizada. Porque a maioria dos cursos que você pegar de florais, de cristais, e de uma série de outras terapias, de reiki, tudo, em algum ponto, normalmente, eles abordam a radiestesia. Você tem uma proporção, um número muito grande de terapeutas, independente da técnica que eles utilizam, que tem lá o pêndulo deles para ajudar a tirar dúvida, tem o pêndulo deles para ajudar a fazer parte da análise. E isso não é à toa. A radiestesia é muito empregada justamente porque ela dá bons resultados. E para você atingir melhores resultados ainda, o caminho é realmente você ter uma boa formação e desenvolver a sua própria sensibilidade. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco melhor o papel da radiestesia dentro do campo terapêutico. Eu vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Aproveita e se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito. Aproveita e dá um joinha aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para esse conteúdo poder ajudar mais pessoas. Então, até o próximo vídeo.